Salve rapaziada, olha aí ó, cabra velho doido aí arruelado, ae macho, é do pé na boca rapaz, olha 5 minutos para encher essa molezinha de parede olha, o bicho é uma fera velho, se quiser aprender quem quiser aô bicho véi doido o louco bicho, só uma fera velho, só uma fera E aí